Maluquice, o que eu vou fazer agora aqui na Valve. Galera do YouTube, se você gosta de ver essas maluquices na Valve, já deixa o like aí, que se esse vídeo bater 2 mil likes, eu faço mais um vídeo de maluquice, tá? Olha a quantidade de dinheiro que eu acabei de depositar aqui na Valve. Lembrando, né? Normalmente, guys, os profits do Saulinho são frutos do nosso queridíssimo CSGO.net. Se você quiser depositar no CSGO.net, deposite usando o cupom MAGO, que te dá 40% de bônus. Aqui você consegue abrir caixa, fazer contrato, aprimoramento e tudo mais. Lembrando também aí que tá rolando esse sorteio incrível de 6 kits, faca mais luva de 26 mil reais, que serão sorteados no dia 1º de agosto. Ou seja, daqui 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ainda dá tempo de participar, é só depositar no CSGO.net usando o cupom MAGO e preencher esse formulário aqui. Serão 6 vencedores e eu espero que você seja um dos felizardos, tá? Então é isso, guys. Bate a meta dos 2 mil likes que a gente volta aqui na Valve pra fazer mais maluquinhos. Manos, eu quero ver quais são as caixas que vem a Butterfly Emerald. A Butterfly Gamma Doppler, ela vem na Riptide e na Sonhos e Pesadelos, né? Vamos comprar 50% de cada caixa. Acho interessante essa estratégia. Então, basicamente, vai ser o vídeo. Caixa de arma da Operação Riptide, que é a Operação Correnteza, versus Sonhos e Pesadelos, né? Vamos ver qual que vai valer mais a pena. Já chegou a 50 Riptide e a 50 Pesadelos. Estou em Pesadelos. Vamos abrir o nosso queridíssimo CSGO. 102 novos itens no inventário. Tá 102 novos itens. Por quê? Porque tem essas duas facas... Essa faca, na real, né? Que ganhamos lá no CSGO.net. E tem essa AK aqui também, que ganhamos lá no CSGO.net. Essa faquinha aqui que é de vocês, que o sorteio dela vai ser no dia 29 de julho. Vamos lá. Guys, começo... Como que eu faço? Eu abro 20 de uma e depois abro 20 da outra. 20 de uma, 20 da outra. Faz 10 de cada. Fechou. Começando, então. 10 da Riptide. Depois 10 da outra. Depois 10 da Riptide. Depois 10 da outra. A gente vai ver qual que vai dar pra gente um... Alguma skin mais legalzinha, né? Mano, esses vídeos de caixa na Valve... Opa! Esses vídeos de caixa na Valve são os únicos que vocês batem as metas de like que eu falo. Vocês gostam de ver eu me fudendo na Valve. Quando tem esse bugzinho aqui, dá pra gente fazer um negócio um tanto quanto interessante, viu? Dá pra gente fazer um negócio bem do legal. A gente vai abrir tudo no modo rápido e depois a gente só vai subir e ver o que que tem. Ninguém sabe o que que veio, ó. Ninguém sabe. Quando dá esse bug, eu gosto de fazer isso. Esse bug, quando a gente dá o ESC, não aparece. Mano, eu vou até colocar o chat only emote pra ninguém vim dar spoiler olhando o meu inventário. Ó, já abri 10 de uma. Agora vamos abrir... Mano, agora eu vou fazer 20 e 20. Inclusive, eu tô com o nome de Recebo e a foto do Alan Jesus, né, velho? Não tem como dar errado. Papo 10. Desse jeito que eu tô fazendo, eu tô muito mais tenso do que o jeito normal, viu? Eu tô muito mais tenso porque eu não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo. Tá tipo uma abertura às cegas. Bem, Deus, tá acabando a Sencla. Guys, aí eu pergunto. Aí eu pergunto. Digita algum emote verde se você quer que eu já mostre o que tem lá em cima. Digita algum emote vermelho se você quer que eu já abra todas as caixas que o nosso saldo permitir. E só vou ver o resultado depois. Ah, não, mas eu acho que não vai dar pra fazer isso porque de qualquer forma, na hora que a gente subir, vai dar o spoiler, velho. Vai dar o spoiler de qualquer forma. É caixa Riptide contra caixas sonhos e pesadelos, velho. Será que hoje vai ser sonho ou vai ser pesadelo? Eis a questão. Lembrando, melhor do que abrir caixa na Valve com toda a certeza do mundo é abrir caixa no csgo.net fazer os aprimoramentos e tudo mais. Não caia no golpe da Valve que eu tenho certeza que não vai ter nada de skin aqui em si. Vamos lá, acabou, clã. Essa caixa aqui tá bugada. Vamos subindo. Linha a linha. Linha a linha. Linha a linha. Tem uma skin rosa aqui. Outra skin rosa aqui. Outra skin rosa aqui. Meu Deus, que fumo. Tem mais mil reais, cara. Eu vou só de caixa sonho e pesadelo porque ela já ganhou a batalha. Ela foi a única que deu skin rosa. Nossa, Valvezinha do céu. Porra, Valve. Esse dinheiro no csgo.net eu teria feito melhor uso, viu? Não, eu tô abalado, mano. É 100 caixas. Não veio uma skin vermelha, pô. Eu tô muito... Eu tô deveramente... Deverasmente abalado. Coloca mais uma meta de like dessa não, Solon. Porra, se vocês der 2 mil likes nesse vídeo, eu abro mais caixa aqui na Valve. Mas confesso que uma certa dor no coração porque me deu uma balada essa sequência hoje. 3 mil reais, literalmente rasgados, velho. Guys, agora fica a pergunta aí real. CSGO.net ou Valve? Só por 10, às vezes, a gente dá uma baladinha no CSGO.net porque é sorte, né? Mas, porra, uma baladinha nesse nível aqui. Uma baladinha nesse nível aqui. É complicado, tá? Se não ia depender se dá a Valve pra ganhar as skins pica, mané. Ele tava fodido. Tem um bagulho aqui. Valve, faz a... Nossa. Olha quanto que tá custando a caixa da AK-47, aquecimento de aço. Em janeiro tava 200 conto, já tá 350. Pra finalizar, vai, guys. Pra finalizar aqui na Valve, só se vier uma Blue Jam agora, tá? Só se vier uma Blue Jam. Fé. Ok. Onde tá valendo essa M4x1? 330. Ok. Alguém aqui, ó, usar o contrato? Vou já chapuletar ela no contrato. Pô, Deus. Temos aqui 5% de chance de vir uma AK-47, aquecimento de aço. Nossa. Na moral... Nem pra vir a Night lá, a Night bolada... Guys, vou sortear essa AK aqui no vídeo. Se você quiser ganhar essa AK Museu... Não é tão barata essa AK, velho. Ela custa 140 reais. Se você quiser ganhar essa AK Museu aqui, é só você deixar o like nesse vídeo e comentar. Lembrando, é um comentário por pessoa, tá? Múltiplos comentários e o YouTube considera como spam que você acaba nem participando do sorteio. Então comenta uma vez, qualquer coisa. Você já vai estar participando. Valvezinha. Vamos ver no final das contas. 3 mil reais. Vocês querem saber quanto que me rendeu esses 3 mil reais na Valve? Quanto você acha que pagou? Mano, eu chuto uns 500 reais no máximo. Ao menos, velho. 3 mil reais virou 413. Eu vou vender tudo na Steam agora, 330. Mega Aballet. Tô fudido. Tchau!